Oi bailarinas, tudo bem? O vídeo dessa semana é sobre o plié. Lembrando no passado que a gente também fez assim, a aula dividida, cada semana um exercício da barra diferente. Então, primeiro vocês vão ter um aquecimentozinho dos vídeos, tá? E em seguida um vídeo de plié. Esse vídeo vai ser feito para a direita e para a esquerda. Façam os dois lados e antes desse vídeo que vocês estão assistindo agora, façam da semana passada, ok? Inicialmente o plié de vocês é feito de frente para a barra, porque a gente está voltando agora a movimentar o nosso corpo e eu quero que vocês prestem bastante atenção no movimento que vocês estão fazendo. Então, com as duas mãos na barra é mais fácil de observar esse movimento. Música 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 Desceu, dois, desceu, três, desceu. Degadei, segunda posição. E plie, estica, plie, estica. E o grande, um, dois, três, quatro. Elevei, um, desceu, dois, desceu. Três, desceu. Degadei, terceira posição. E um, estica. E dois, estica. E o grande, um, dois, três, quatro. Subiu, um, desceu. Subiu, dois, desceu. Subiu, três, desceu. Subiu, quatro. Braço. Foi lá. Voltou. Mão na barra. Olha para o lado e cabra na R. Voltou. Subiu. Subiu. Junto. Solto. Fica. Desce a terceira. Engagei. Cabeça para fora. Respeta. Mão na barra. E plie, estica, plie, estica. E o grande, um, dois, três, quatro. Elevei. Um, desceu. Um, dois, desceu. Três, desceu. Degadei. Segunda posição. E plie, estica. Plie, estica. E o grande, um, dois, três, quatro. Elevei. Um, desceu. Um, dois, desceu. Três, desceu. Dei, a gente, terceira posição. E um, estica. E dois, estica. E o grande, um, dois, três, quatro. Subiu, um, desceu. Subiu, dois, desceu. Subiu, três, desceu. Subiu, quatro. Braço. Foi lá. Voltou. Mão na barra. Olha para o lado e cambrai na R. É. Voltou. Subiu. Juntou. Solta. Fica. Desce, terceira. Regraje. Cabeça para fora. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Conta a dia. Tchau. 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 O que é isso?